A novena perpétua, uma tradicional celebração realizada em igrejas e santuários redentoristas pelo mundo, como você viu, completa 100 anos e a devoção ao ícone de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro está alicerçada na missão redentorista há mais de 150 anos. Com muitos motivos para celebrar e agradecer, filhos e filhas de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro se reuniram no Santuário Basílica dedicado a esta devoção, também conhecido como Matriz de Campinas, em Goiânia. A Santa Missa, presidida pelo padre Abidon Guimarães, tinha muitas intenções especiais e marcou as festividades de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro neste templo, os 100 anos de criação da novena desta devoção, os 70 anos que esta prática devocional está presente na capital goiana e coincidiu ainda com o encerramento do mês mariano. Para nós realmente é uma grande bênção, uma grande graça para nós, principalmente aqui no Santuário Basílica da Mãe do Perpétuo Socorro, onde que ocorrem tantas pessoas todas as terças-feiras e nós comemorando esses 100 anos de novenas no mundo inteiro e ter essa graça dos 70 anos aqui na nossa Basílica, 70 anos aqui em Campinas. E a coincidência é realmente muito grande que nós temos, né? De hoje, o dia da visitação, celebrar o dia de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro nesse centenário dela, os 70 anos. Foi há duas décadas atrás, quando o padre Maurício Brandolisi era reitor deste santuário, que o arcebispo de Goiânia pediu que a festa deste santuário fosse celebrada na última terça-feira do mês de maio. Eu era o parco aqui no ano de 1996 até o ano 2002. No ano 2000, o Dom Antônio Ribeiro de Oliveira, o nosso saudoso bispo aqui de Goiânia, arcebispo, ele veio aqui instalar o santuário e o santuário já tinha um movimento muito forte, por isso mesmo que ficou o santuário e a festa do Perpétuo Socorro para nós aqui em Goiás, por causa da festa trindade, porque o dia oficial é 27 de junho, mas ele decretou o final de maio, na última terça-feira de maio, porque terça-feira é o dia de festa para nós aqui, ser o dia para celebrar solenemente a festa da mãe do Perpétuo Socorro, como estamos fazendo agora. Os missionários redentoristas receberam do Papa Pio IX, em 26 de abril de 1866, a missão de propagar a devoção à Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Foi somente 56 anos mais tarde que missionários desta mesma congregação nos Estados Unidos criaram a novena que fez esta devoção se popularizar em todo o mundo. Bom, são 156 anos da devoção da mãe do Perpétuo Socorro no mundo, uma devoção que recebemos do Papa Pio IX para divulgar no mundo inteiro. Uma das devoções criadas para realizar essa missão que o Papa nos entregou foi criada essa novena perpétua, 100 anos atrás, 1922, até a data 11 de julho, nos Estados Unidos, e espalhou pelo mundo inteiro. Aqui no Brasil, faz tempo que temos, mas aqui em Goiânia, 70 anos que nós completamos neste ano. E assim, sob este título de devoção, a mãe de Deus ficou conhecida como aquela que ampara as famílias, como a do casal Sônia e Carlos. Sempre eu venho na novena, porque eu tenho muita fé com a Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, então sempre eu estou aqui na novena. Já recebi muitas graças, que eu não sei nem como agradecer a Nossa Senhora, o tanto que ela é poderosa. Tudo que eu peço de coração, recebo, tanto para mim, como meus filhos, esposos, toda a família. Ficou conhecida também como a mãe que desperta vocações. O Frater Raul, por exemplo, agradece e entrega sua missão aos cuidados de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Eu, inicialmente, quando comecei meu processo vocacional, discernimento, fazer encontros, inicialmente eu era de um grupo de jovens de uma paróquia redentorista, não sabia até então. E também essa paróquia tem como padroeira Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, que é lá em Garanhuns, Pernambuco. Hoje a devoção também continua muito forte, e na época também eu comecei a interagir com a comunidade, participar das novenas, que de fato é muito forte, muito participativa, povo fervoroso. Então, isso motivou-me na minha vocação, na minha caminhada vocacional, discernimento, porque de fato Nossa Senhora, a Mãe do Perpétuo Socorro, ela também ajuda-nos a discernir e a fazer um caminho dentro do socorro, que é Jesus, o nosso Redentor. E segundo a Maria Helena, a Mãe do Perpétuo Socorro é auxílio nos momentos de aflição, é amparo para a nossa saúde e presença constante nos momentos mais difíceis e também nos de bonança. Nós estamos sempre nesse nosso mundo de dificuldades agora, as dificuldades que estamos passando, nós estamos recorrendo a ela com toda fé, com toda esperança, e temos a certeza de que ela intercederá ao vosso Filho Jesus Cristo e a Deus nosso Pai, para que resolva esses problemas difíceis do nosso mundo. E aqui as pessoas têm realmente essa devoção de vir olhar para a Mãe, aquele olhar sereno, olhar bonito, e quando olham para o ícone de Nossa Senhora, vê ali estampado aquela Mãe com o olhar fixo, aquela Mãe que segura na mão do seu Filho, e as pessoas sentem-se ali amparadas, sentem ali presentes também naquele ícone, e essa é realmente a mensagem que nós trazemos, ou que a Mãe traz para nós, ela vem zelar, está sofrendo, ela vem curar, está precisando de um aconchego, a Mãe vem dizer, vem meu filho, aqui você vai achar amparo também. Ou seja, né, como fala o título, perpétuo socorro, é um socorro que nunca vai cessar. Tá aí, Padre Abidon Dias Guimarães, reitor do Santuário da Mãe do Perpétuo Socorro aqui em Campinas, e o Padre Maurício Brandolize, muito obrigado a eles por nos ajudarem a celebrar esse momento tão importante da fé e da devoção, nesse espaço que você conhece, o Santuário do Perpétuo Socorro, a Matriz de Campinas, aqui em Goiânia. Tchau, tchau.